O tempo fechou minutos antes da bola rolar na Arena da Amazônia. Seria este um sinal ruim? Para o Manaus, não. Logo no começo da partida, aos 4 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Fumaça fez ótima jogada pela direita, chutou para o gol, mas viu a boa defesa de Gabriel Leite. O Paissandu respondeu de forma discreta. Mas o Manaus não parou e, aos 9 minutos, em cobrança de falta, quase abre o placar. Aos 17 do primeiro tempo, mais uma boa chegada. Até que, aos 21 minutos da primeira etapa, o lateral esquerdo, Renan, abriu o marcador. 1 a 0 Manaus. Mas o Paissandu não deixou a vitória escapar fácil. Quando tudo parecia resolvido, nos acréscimos do primeiro tempo, Diego Matos, também lateral esquerdo, deixou dele. Era a noite dos laterais esquerdos. Final do primeiro tempo, 1 a 1. A segunda etapa mal começou e o Manaus, aos 6 minutos, ampliou o marcador. Paulinho Simeonato. Esse não é lateral esquerdo. Camisa de artilheiro, número 9. Gol do estreante como titular. Cara, muito feliz por ter recebido essa oportunidade, ter marcado já no primeiro jogo como titular. Acho que tenho que parabenizar a todos pela vitória, que todo mundo se esforçou o máximo. O time paraense até tentou a reação. Aos 37 minutos do segundo tempo, Rocine ainda tentou ampliar, mas parou por aí. Manaus 2, Paissandu 1, o técnico Luizinho Lopes aproveitou o bom resultado e mandou o recado para a torcida. Quem acredita, esse grupo está bastante comprometido, a competição é muito difícil. Nós temos que, obviamente, a pressão é para ganhar todos os jogos e nós vamos trabalhar para isso. Mas ter tranquilidade, esse grupo está bastante comprometido com o processo. E rodada a rodada nós vamos trabalhar bastante para que a gente esteja sempre dentro dos nossos objetivos. Com a vitória, o Gavião do Norte chega a 5 pontos no Grupo A. Com a vitória, o Gavião do Norte chega a 5 pontos no Grupo A.